Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Boku no Rio Academia, bem aqui no Geek 101 e hoje vamos então falar sobre o coitado do Shigaraki, pois é, estou usando basicamente como base para produzir esse vídeo os eventos do capítulo 423 do mangá, é claro, o cap atual né, mais recente, como essa semana não teremos um capítulo inédito devido a uma pausa de uma semana, decidi trazer esse tópico para nós bater um papo, que é basicamente, pô, o final do Shigaraki, a sua morte aí no Boku no Rio, foi satisfatória ou não? Inclusive, vamos aí né, deixar a opinião bem aqui nos comments, vale a todos pelo suporte aqui do Chris Beto do canal, e sem rolar, vamos então começar o vídeo na estúdio, é com tudo. Logo de cara, rapaziada, na minha opinião, pô, eu achei um pouco o desperdício do Shigaraki né, no final do cap com a SESV3, até porque, meu amigo, durante um bom tempo aí na plot do Boku no Rio, a gente estava tendo né galera, essa construção de personagem para o próprio Shigaraki, que era basicamente a expectativa de, ah, será que o Deco vai conseguir basicamente né, trazer o Tenko novamente, o Shigaraki vai conseguir se redimir, ou o que que é? Eu até entendi né, o final ali do simbolismo do cap com a SESV3, com o Shigaraki, o Midori, conseguindo destruir de uma vez por todas o FO né, e o corpite do Shigaraki foi junto também, meio que a ideia de que, ah, Tomura, Shigaraki nasceu para destruir, e ele vai morrer destruindo, e se autodestruir no processo, é um pouco poético, quanto para pensar, e aquilo né, depois de todo o santo desenvolvimento e build-up, eu particularmente, não sei quanto a vocês rapaziada, e esperava algo a mais, não é possível né, considerando que a gente já está basicamente na reta final, aí do mangá do Boku no Rio, a menos que o Kou Rikera né, estender a história de alguma forma possível, eu achei particularmente, essa moral cheat aí do Shigaraki, que morro chada acima de tudo, eu realmente né, estava esperando que ia ter todo o santo momento com ele voltando atrás, tecnicamente isso acabou ocorrendo, é em parte né, é aquilo, ele acabou morrendo ali dizendo, pô é isso, eu sou um ser da destruição, vou morrer destruindo, e basicamente é nóis, e você imagina se essas palavras do Shigaraki né galera, eventualmente chegaram ali no concuruto do Spine né, que o próprio Shigaraki cita nos seus momentos finais, é a ideia de que vai que o próprio Spine siga né, em frente ainda, que esse caminho maluco de destruição do Shigaraki, é o Shigaraki meio que virando né, o próximo Stain e Conto para pra pensar, e aí estava a importância né, a gente teve basicamente esse arco aí de redenção concluído, bonitinho, em cima do Shigaraki, quando ele voltou na traga, mas não né, ele morreu como um vilão, meu Tô, what, pra que foi o sentido de todo o seu desenvolvimento? Até pela parte do Midori, rapaziada, na minha opinião, também ficou uma coisa meio que incompleta, tá ligado, porque cara, durante o maior tempo, a gente tinha né, diversos pessoais falando pro Midori, pô, não tenta argumentar com o Shigaraki, o cara é maluco, simplesmente você deve matá-lo pra ontem, até os antigos portadores citavam esse pequeno fato, e o Midori era basicamente o único que batia o pé pra dizer, não, não vou desistir do Tenko que está lá dentro, eu tenho os CRTs, e tipo, chegamos no Cap 423 e novamente, o desenvolvimento acho que foi tacado a janela, tá ligado, não fica uma coisa meio que esquisita, não sei se seria uma espécie de plot hole ou o que que é, é aquilo, pode ser né, que o Correio de alguma forma, acabe ressuscitando milagrosamente o Shigaraki, tá ligado, e sei lá, ele volta com tudo, como o Tenko, na sua versão em miniatura, mas eu não sei, é tipo aquela coisa, mano, o Midori, né, se for seu pré-caceta pra chegar a esse ponto, e só passou a missão ser, tá ligado, destruída ali, diante dos seus olhos, é muito esquisito cara, muito, e que querendo ou não né galera, essa dropagem aí simplesmente de plot da redenção do Shigar, é, chegou a dar uma ferida né, principalmente nesse finalzite aí do Boku no Rio Academia de novo né, não sabe quais serão os planos do Correio à parte de agora, mas cara, já pensou, sei lá né, daqui uns 2, 3 caps, a plot acaba fechando com tudo e todo mundo vai ficar, meu Deus, pra que que foi né, toda aquela santa história do Shigaraki até então, pra acabar assim, com ele sendo basicamente desintegrado junto lá com o F.O., é bem triste de quanto parar pra pensar né, tipo, velho, a história do Boku no Rio, ô Mob, é uma história de superação né, não, tô conseguindo fazer tudo, lutando contra todos e, não, né, só mensagem não, então tá bom. É, vai que se o F.O. conseguiu retornar, teoricamente, mais de duas vezes, o Shiga, acho que tecnicamente tem uma chance boa acima de tudo né, não, já pensou cara, se eles arrumarem um jeito de, sei lá, o Shigaraki se fundiu lá com os vestígios, e no último segundo, ele conseguiu se transferir junto com os vestígios de volta pro Deco, tá ligado, e agora, o Shigaraki é basicamente uma consciência dentro do Midora, né, permaneceu lá eternamente, o auxiliando. Olha, se isso acontecer, não sei se vai ser a maior desgraça de todas, ou o maior plot twist de todos também, eu fico no basicamente 50-50. É, eu não sei se nessa altura o Correio, né, eu chuto ali o balde, já quer, né, ir pra contar as coisas e meter o pé pra casa, porque, olha, não é possível, cara, anos de desenvolvimento pra acabar dessa maneira, morte climática, não é complicado, mas, gente, se o Shigaraki receber pelo menos um funeral, né, vai que isso acabe mudando um pouco a percepção das pessoas com relação ao nosso glorioso Shigaraço, Ai, meu Deus do céu, Correio, o que que tu tá pensando, né, cara? É por hora aí, sua rapaziada, vale a todos que eu paro basicamente o bate-papo Rapdex até aqui, a cara se a gente tem curtido o vídeo, não esqueça de deixar o likezinho, que ajuda muito o engajamento, e se inscreva no meu canal também, se você é novo pra essas bandas, até a próxima e é nóis!